E aí, véi! E aí, vem! E aí, vai tirar aí na frente. E aí, vai tirar aí na frente. E aí, dá a audácia aí. A audácia. Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão 320 metros, meu cavalo campeão Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão Prepara teu cavalo que o meu vai sair do chão Chega no desafio, a disputa é acirrada Prepara o meu cavalo pra nós dar outra na bala Juiz dando a partida, vem aquele voerão Segura o desmantelo, meu cavalo campeão Passando nos 200, a galera animada Meu cavalo abriu 5 metros na parada Chegando nos 300, a galera endoidou Gritando e dizendo, meu cavalo já ganhou Chegando nos 300, a galera endoidou Gritando e dizendo, meu cavalo já ganhou Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão Meu cavalo campeão Presta em torno de 20 metros, meu cavalo campeão O que você estava lá? Um cavalo campeão, meu cavalo campeão Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite!